Pois é, e eu boto a carga que vou pra toda a terra que quero, agora eu não vendo ele, barato não, só vendo o cargo, é bom, agora quando eu trajo a minha tragédia que é boa, que é assim, alô, ei, 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 alô, ei, ei, pronto, esse é tudo cheio da carreira, mas cargo que eu encosto, meus cavados, nunca esqueço, não posso esquecer, tá bom, e eu faço isso, não, boto a cela, não tem boi, porra, mas de segurança, eu pego de roupa, tá bom, esse não tem preço, não tem preço não, não é pra vender não, tá bom, aí eu, quando eu volto a geração, alô, ei, 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 aí sai correndo, alopando, Alô, eu tô galopeando, é a carreira da nossa, é isso, atopar, atorre, 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 atorre os cavados ligeiros, pra pegar boi e derrubar mesmo, Música 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 Obrigado.